Um cafetinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele Eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar põe no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele Eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar põe no chão Aí sai a rodada, um café se o pé Baína, mortadeira e pão Baína, mortadeira e pão Ei, baguete danado No caminho do Ribeirão